E meninos e meninos do canal, vim aqui mostrar hoje pra vocês como é a praia dos milionários em São Vicente Olha que praia maravilhosa, é uma praia pequena porém em São Vicente, então são várias praias umas do lado da outra Mas pra vocês conhecerem e saberem como que é Essa daqui é a praia dos milionários, onde você está vendo as barraquinhas, está vendo os prédios em volta e tem várias praias do lado Mas eu gostaria que você sentisse o clima ali, a Ponte de Penso, que eu já falei pra vocês Sabe, o clima gostoso, olha que dia maravilhoso de sol, é uma praia muito aconchegante São Vicente é uma cidade gostosa, é a primeira cidade do Brasil E assim, tem várias praias gostosas de aproveitar, entendeu, nesse verão, então é maravilhoso Eu vou mostrar pra vocês aqui, é um quiosque que tem, que é marca registrada da praia dos milionários Tem um banheirinho, tem chuveirinho, tem tudo E é uma praia aconchegante, uma praia pequena que você consegue ficar com os filhos, aproveitar É uma praia bem pequena, na beira dos prédios e a beira-mar e tudo mais, maravilhoso Olha ali os prédios, tá? E ali é a Ponte de Penso, aqui é o morro, ali é a Praia das Vacas e ali é a Ilha Porchat, certo? Mas o clima é muito, muito bom Gente, olha que dia lindo, cheio de sol, maravilhoso, que clima O Ilha Porchat é uma praia pequena também, bem agradável e gostosa pra aproveitar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu gostaria muito que vocês conhecessem, tá? Esse é um dos pontos turísticos de São Vicente, praia dos milionários É uma praia pequena, reservada, porém muito, 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 muito agradável Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo E toda semana eu vou mostrar um ponto turístico pra vocês, tá bom?